Diz que deu Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Diz que deu, diz que deu, diz que deu dará Não vou duvidar ou negar E se deu não dá Como é que vai ficar ou negar Diz que deu, diz que dá Diz que deu negar ou negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Deus é um cara gozador, adora a brincadeira Pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado me botar cabreiro Na barriga da miséria, tá cibato queiro Eu sou do Rio de Janeiro Não vou duvidar ou negar E se deu não dá Como é que vai ficar ou negar Diz que deu, diz que dá E se deu não dá E se deu negar ou negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Jesus Cristo ainda me paga Um dia ainda me explica Como é que foi, nossa pobre coisica Vou correr o mundo afora e dar uma cardica Que é pra ver se alguém se amarra o topo da cuica E aquele abraço pra quem fica Deus dará Não vou duvidar ou negar E se deu não dá Como é que vai ficar ou negar Diz que deu, diz que dá E se deu negar ou negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Deus me deu um monte de tudo pra fazer carícia Deus me deu muita saudade e muita preguiça Deus me deu pena cumprida e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda eu sou notícia Deus dará Não vou duvidar ou negar E se deu não dá Como é que vai ficar ou negar Diz que deu, diz que dá E se deu negar ou negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Eu me vejo um cara fraco de dentado e feio Pele e osso simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Tô pernada, três por quatro, não me despedeio Deus dará, Deus dará Eu já tô de certo cheio Não vou duvidar ou negar Eu já tô de certo cheio Eu já tô de certo que eu não me despedeio